Nossa, cano é um cara foda. Cano é um cara de lascar. Deixa eu pensar. Vamos usar o mesmo time. Vamos lá. Vamos usar o mesmo time. Pelo menos o meu Abafka joga primeiro Aí eu vou diminuir bastante Do dano do Orfeu dele Quer dizer Mas ele vai causar bastante dano Com esse cano O time dele tá da hora Acho que esse aqui Eu vou ser estourado Tem a Persephone pra trancar todo mundo E ele não pode diminuir o Abafka Porque o Abafka é o próximo a jogar Beleza Olha esse dano Então vamos aqui Beleza Já diminuiu o dano aí Do nosso amigo Não Ele aqui vou atacar Mas não vou Vamos aqui no cano dele Não vou levar buff Deixa eu pensar aqui O que poderia ser A gente esconde o chum também Vamos aqui no tanatão Parabéns Nem deu debuff A Saori tem que começar só a curar Mesmo que o Abafka esteja com pouca vida Mesmo que o Abafka esteja com pouca vida Ele não vai ser alvo do cano O seu primeiro da fila Jogar depois dele Já deu uma curada boa A gente vai mudar figurinha só se a gente estiver vencendo Eu não sei se no mil A redução do dano do mil funciona Pelo menos está aqui Quatro vezes Dano flopadíssimo Doar o bafka O bafka rebentando aí A vida do cano Vou salvar o meu tanato aqui O meu tanato ele não vai receber buff nenhum né Nessa vida Nossa a minha Persephone foi embora Mas deixa eu já garantir aqui Que o Panobai vira lenda Ativei a semente Ativei a semente Então vou atacar nele aqui Olha aí Olha aí Ele só não funciona no triângulo Mas o Debuff do Nosso mito Abafka funciona né Abafka é assim É o que vai Deu outra vibe Ah eu nem reparei Quanto estava lá de PB No carinha aí Ih agora menos Ai isso aí Vai arregaçar né Ah uma bafka vai Perder as rosas Vai cancelar as rosas Ah aí deu mole né Cara Aí você deu mole Pegs eu não sei né Vou dar meu primeiro buff agora No tanato Trouxe o sangramento ali Vamos finalizar o doco É eu sei que eu não sei o que aconteceu É eu sei que eu não sei o que aconteceu Mas o importante que eu espero Agora isso finalize o Ofeu Ofeu vai ser finalizado pelo sangramento também né Vai pelo sangramento Vai pelo sangramento Vai pelo sangramento Pronto Albafka Desse O último do cara Ai ai viu Foda É o albafka Cara É o albafka Gente É o que todo mundo falava Que era flop É isso Redução de dano Não serve pra nada Nesse jogo Ele usa cano no time Ele tem grande chance de usar o cano Ai o que eu vou fazer É galera Top PV Mas é só galera Top PV Por causa do Do cano Problema só Vai ser aquela Atena ali Não Mas atena não é possível Que vai perder pro cano Do inimigo também Ai não é possível Ai ele vem de cano mesmo De gargo marinho É infelizmente aqui Eu não vou estar com uma albafka Pra diminuir o dano do Orfeu Não vou ter que esconder Ah não O Piango Acho que o Piango não explode né Se não me engano Quando o personagem Fica em campo Ele pode tentar a sorte Porque a minha É mortalidade 1 E ele foi Vamos ver o Orfeu Então aqui Vamos no Tanatos E agora hein Tem isso aí Também Que pesa na minha vida Ah vai falecer Por causa do Orfeu Ai quebrou as pernas Né Lá nesse caninho Aqui né Parabéns O problema Problema aqui Que o inimigo Não tem cura O mil Pô tá explodindo Véi Antes era assim Eu não lembro se antes era assim Só lembro que eu não colocava Tipo no Xion Em galera de Dente de Dragão Ou porque A minha pena Ela não ativou a imortalidade Né Que pode ser isso aí também Mas enfim né Você venceu Cara Infelizmente Hip 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 Minha Atena é Imortalidade level 1